Meu amor Eu fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava como eu te amava Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece